Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui da série de Judgment pra vocês, essa aqui é a parte 12. E bom gente, no vídeo anterior vocês viram, o Yagami tava lá, investigando lá no lugar de medicina lá, o pessoal, junto com o Roshino. Chegou o Kuroiwa e o pessoal lá da polícia pra meio que prender ele, né? Então a situação fedeu total. Se gostarem do vídeo aqui, por favor, pode deixar o like, compartilhar se possível e comente aí se quiser trocar uma ideia, beleza? Então vamos lá, ó. Capítulo 6, Conspiração. Já estamos praticamente na metade do jogo. Bora! E aí 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 E aí